Música Para você que chegou agora no canal NET Cidade em São Paulo Capital, os meus amigos paulistanos e os meus amigos do Vale do Paraíba, sabe quem está comigo agora? Sabe quem? Nada mais nada menos que o arquiteto João Bueno Fischer. É um prazer recebê-lo aqui na Universo Materiais Elétricos. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. E você, como é que anda? Tranquilo? Maravilha. O ano só está apenas começando e a Universo com esse trabalho sensacional de atender os seus clientes com essa tecnologia. Você como arquiteto, eu gostaria que você falasse aqui para o meu público as vantagens de ser hoje um cliente da Universo. É, Ricardo, a Universo é com uma gama muito grande de produtos, de lustres e o atendimento e parceria. O importante é a parceria, entendeu? A gente traz os clientes, eles são sumamente bem atendidos. Troca de lustres, a qualidade. O importante e fundamental no nosso ramo é a parceria com as lojas e o atendimento ao nosso cliente que satisfaz e eleva o nível das nossas obras e fica muito bom. O Universo é top. A Universo Materiais Elétricos são cinco lojas para te atender muito bem. Em Jacareí, São José e Taubaté. Ô, Fischer, este projeto luminotécnico que vem fazendo a diferença aqui no interior paulista, a Universo sai na frente, tem qualidade, a gente nota que a loja tem diversidade. E você que é uma pessoa que viaja aí pelo mundo, você que está sempre atuando no Brasil, a sua palavra como arquiteto aqui para o meu público seleto da TV acaba. Ricardo, eles, aqui na Universo, eles têm uma gama de profissionais especializados no projeto de luminotecnia, tá? Então, eles têm aqui na frente já arquitetos, entendeu? Um bom gabarito. E você traz o projeto da sua casa, eles executam esse projeto na parte de iluminação, tá? Para posterior venda, tá? Mas esse trabalho é feito independente da venda, eles fazem um trabalho maravilhoso, entendeu? Eles têm uma equipe muito boa e a parceria que a gente desenvolveu, tivemos ótimos resultados nas obras já feitas e nas que estão por vir. Para encerrar, tem alguma dica bacana do arquiteto Fischer, para o meu público que está comprando sua casa, seu apartamento ou até mesmo a sua casa na praia? Qual a dica hoje de iluminação, para gastar menos e, claro, ter aquele bom gosto, né? Que todo mundo quer ter o bom gosto, mas às vezes dói no bolso. Então, uma dica para a gente ter a qualidade e gastar menos. Procure uma loja especializada, tal qual o Universo, eles trabalham com um top de linha, é óbvio, entendeu? Mas quando você tem um profissional, a qualidade, ela está aliada, entendeu? A preço. Então, sempre você tem uma opção entre qualidade e preço, que não vai custar caro no bolso e vai ficar de um acabamento bonito, entendeu? Então, o que acontece? Procure um profissional qualificado. Aqui dentro tem profissionais para a área de iluminação, então você vai estar bem acompanhado. Mas em qualquer área que você vai trabalhar na sua vida, procure um profissional, entendeu? No caso de casa, procure um arquiteto, não é tão caro, entendeu? É uma coisa que justifica o tratamento. Como o Fischer falou, não vá em qualquer lugar. Venha no Universo, são cinco endereços para te atender, na cidade de Jacareí, São José e Taubaté. Fischer, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Um abraço aqui para o Alexandre Chiraíche e toda a sua equipe do Universo. Um abraço para você também. Foi um prazer encontrá-lo aqui. Ricardo, vou convidar você. A gente tem algumas obras já feitas, é óbvio, com utilização daqui. A hora que você quiser, a gente descer, ou paraibuna, ou mesmo em São José, a gente visitar uma obra, entendeu? E você ver isso aí já colocado dentro de um projeto, entendeu? Pô, eu acho que vai ser legal. Você, sua equipe, pessoas maravilhosas, a gente dá uma corrida numa obra e fazer um trabalho dentro da obra. Mostrar na prática para o telespectador o que nós estamos falando aqui hoje da loja. Justamente, a hora que você quiser, está convidado. Projeto Luminotécnico aqui da Universo. Olha, o nome é Luminotécnico, mas é simples para resolver. Muito simples, é só vir aqui. Para você que chegou agora no canal, nós estamos vestindo a camisa aqui da Universo, com um projeto Luminotécnico sensacional. Estou ao lado aqui do Juliano, já que há oito anos trabalha aqui na Universo. Juliano, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. É um prazer estar com você aqui. Hoje é um sábado movimentado. É um prazer a gente estar tendo essa conversa aqui. Olha, sábado aqui, para você que está chegando agora no canal, as pessoas que vêm à loja Universo em São José dos Campos, tem o tradicional cafezinho da manhã, que é onde os amigos se encontram para bater um papo e ver o seu projeto de arquitetura, projeto luminotécnico e também os materiais, né? Tem todos os materiais, tem a parte de nossos arquitetos para fazer o projeto, tem as meninas de iluminação, temos todos os vendedores aqui disponíveis que sabem, conhecem todos os materiais que a gente trabalha. Então, venha conhecer sábado, venha tomar um café conosco, um café aí colonial que a gente oferece, atendimento preferencial para vocês, um amplo estacionamento. O que mais? Ó, são cinco lojas para me atender, não é mesmo, Juliano? Cinco lojas. Jacareí. Jacareí, Taubaté e duas em São José dos Campos. Perfeitamente. Olha, para você que vai chegar aqui na Universo, tem de tudo, né? Desde tomada, fio. Descorrugado até o lustre final da sua residência, a gente tem todo o material elétrico. Desde o corrugado, caixinha, cabo, cabeamento, teutores, tomadas, até a parte final que é a iluminação de lustres. E a Universo espera por você com o projeto luminotécnico, deixando a sua casa muito bonita. Venha conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho